A CIDADE NO BRASIL 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 Opa! Os dois doentes responsáveis pelo correio de Natal estão a dar conta de todos os telefonemas e todas as cartas enviadas por todos os marinhos de todo o mundo. Se calhar poder ter mandado para lá mais doentes. E as bolachas também na mão. Hum, que delícia! Vocês provaram? Vocês provaram? Eu também estou preocupado com uns bonecos de neve, porque não sei se está frio o suficiente para que eles não derretam. Espero que eles consigam chegar à casa de chocolate. E vocês viram a fábrica e os brinquedos a passar? Que irão? Estou preocupado. Será que estão a fazer brinquedos suficientes para todas as crianças? A mãe de Natal, bem que me avisou, antes de ter começado a mais cheiro. Aproveito para convidar-vos a irem até à casa de chocolate, na Praça Francisco Ornelas da Câmara. E as minhas redes? Será que se estão a portar bem? Elas estão mais acostumadas a voar, a voar. E as minhas redes? Será que se estão a portar bem? Acomunicado! 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 Boas festas e um feliz Natal! O Natal é na Praia da Vitória e este é o mundo encantado do Pai Natal! Boa! 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 Aaaaaaah! Amém. 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 Ah! Se vá lá à frente, os meus direitos são de todos os direitos, de todo o mundo. E se parar de me ter mandado para lá mais doentes. E as bolachas também. Hum, que delícia. Vocês provaram. Vocês provaram. Eu também estou com a fauna de um minuto de uma época. Por que não são esses fatores e sempre que eu já vou do trabalho. Os fãs e todos pensamos tirar a casa de espirada. E vocês viram a fábrica dos banquinhos de avançar? Viram? Será que estão a fazer brinquedos suficientes para todas as crianças? A Mãe Natal, bem que me avisou. Devíamos ter começado mais cedo. Aproveite para convidados e irem até à Casa de Chocolate, na Praça Francisco ou Renelas da Câmara. Tem um bolo de chocolate para toda a gente. E as minhas redes? Será que vocês estão a ocupar bem? Elas estão mais acostumadas a voar, a voar. E aí? E aí? E aí? E aí? É. Obrigado.